Fala pessoal do YouTube, beleza gente, voltei com vocês, desta vez pessoal, estou trazendo um aplicativo para vocês Que é como você está gravando a tela do seu celular ou seu tablet, valeu pessoal Um aplicativo que você pode estar gravando seus jogos, quem gosta de Android, que está gravando aí É um aplicativo muito bom, até porque meu filho também já me perguntou como gravar a tela do celular E eu pesquisei um aplicativo, eu achei legal e eu resolvi compartilhar com todos vocês que estão inscritos no meu canal Que até o momento são 12 pessoal, sendo que eu estou querendo chegar a 15 ainda esse mês Se eu chegar a 15 inscritos esse mês, vou ficar muito feliz, daí vou chegar a 20, a 30 e daí sucessivamente Bom, o aplicativo em si é esse aqui, está mostrando para vocês O aplicativo é esse, o AZ Screen É um aplicativo fácil de se mexer pessoal, você está baixando ele na Play Store Se você não encontrar ele na Play Store, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo Para você estar baixando ele aqui pelo meu canal E eu não vou estar podendo abrir ele Porque se eu abrir ele vai dar bug no meu Que eu estou gravando exatamente com ele agora pessoal, valeu? Se eu abrir ele vai dar bug Bom pessoal, o vídeo foi esse, se você gostou Dá um joinha aí, se inscreve no meu canal Um abraço e fui! Um abraço e fui!